Ah, são vocês! Vem comigo! Simbora viajar! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e na verdade hoje sejam muito bem-vindos a minha casa, o nosso apartamento T2 aqui em Portugal. Simbora! Então pessoal, eu vou mostrar uma coisa para vocês que é uma característica dos apartamentos aqui em Portugal. Quando você entra no apartamento, geralmente você vai ter esse hall de entrada aqui, que a gente aproveitou inclusive para colocar aqui uma arara, um cabideiro que a gente comprou na IKEA junto com esses cabides para colocar os casacos de frio, colocar bolsa, coisas que a gente chega, deixa aqui na entrada e depois vai para a parte da sala. E como eu falei para vocês, é normal, geralmente aqui nos apartamentos em Portugal tem esse hall de entrada para separar, para dar privacidade ao corredor dos quartos e ao corredor que vai para as salas. Então nós colocamos uns sapatos aqui, depois pretendemos colocar uma sapateira mesmo, uma coisa mais arrumadinha, mais organizadinha. Mostrar para vocês também aqui, vocês tocaram a campainha para entrar, né? Mas também tem o interfone, por quê? Porque nós moramos em um prédio e o nosso apartamento fica no terceiro andar. Então quem chega, aciona a gente pelo interfone e depois chegando aqui toca a campainha. Então vem comigo que eu vou te mostrar o nosso apartamento aqui em Portugal. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho para ver vídeos como esse e como muitos outros que a gente ainda vai produzir aqui no canal. Vem comigo para a sala, vamos lá. Vou mostrar tudo desse apartamento para vocês, pessoal. Atenção, câmera não mostra nada da cozinha. A cozinha é a cereja do bolo dessa casa. Então, por favor, mostra para eles só a sala primeiramente. Olha que sala espaçosa que a gente tem, pessoal. Então, uma excelente exposição solar, tá? Eu vou até abrir aqui os estouros para vocês verem, são os estouros elétricos, que a gente deixa sempre aberto para entrar claridade. Agora, por acaso, como a gente estava trabalhando ali no escritório, nós deixamos fechado. Só para mostrar para vocês toda a claridade desse apartamento. Então vamos voltar para cá, pessoal. Entrando no apartamento, nessa sala espaçosa, como vocês viram, que é toda com forro de gesso, com a iluminação embutida, o que não é normal aqui em Portugal, tá? Como os prédios são antigos, geralmente os apartamentos não têm luminária, não têm essa iluminação embutida no forro, ou tem um lustre mais antigo, ou você tem que colocar mesmo o candeeiro, o abajur, e a iluminação é bem antiga. Então aqui nesse apartamento a gente se apaixonou, porque o apartamento inteiro tem o forro de gesso ou teto falso, como eles chamam aqui. Aqui é o espaço que a gente destinou para a nossa sala de jantar, pessoal. Essa mesa é o modelo da IKEA, mas nós compramos no marketplace, porque vocês sabem, quem chega aqui, né? Geralmente o imigrante vem com orçamento apertado, justo, então nós compramos no marketplace e compramos por um excelente preço, tanto a mesa como as cadeiras, tá? Aqui, esse vasinho de decoração também compramos na IKEA, junto com esse material de cortiça, né? De rolha para colocar embaixo para as panelas quentes. Aqui tem uma velhinha aromática que a gente compra na Primark, que eu adoro, a gente acende, dá um cheiro super legal na casa. Esse pequeno detalhe aqui dos vinhos, que é um hábito que a gente, nós já gostávamos muito de vinho, mas não tínhamos o hábito de tomar várias vezes na semana, como a gente toma aqui em Portugal, né? É muito fácil a gente se adaptar a novos hábitos, principalmente quando eles são assim, gostosos, deliciosos, como é o caso de tomar vinho acompanhando a refeição. Então aqui, pessoal, a gente sempre tem em casa um vinho do Porto, que por sinal está no finalzinho, né, marido? Essa última dose aqui é minha, porque o marido já tomou mais do que eu e a gente, é sim, e a gente toma sempre como aperitivo, né? Antes da refeição, depois como sobremesa, né, mozo? Só assim, né, que a gente toma vinho do Porto. Não é para tomar muito, né, mozo? E aqui, esse vinho eu comprei em homenagem a meu marido, mas não só. É porque esse vinho realmente é muito bom, ele é muito bem recomendado aqui em Portugal, a gente já tinha tomado em outros lugares e é um vinho bem recomendado e super em conta. Esse aqui eu comprei na promoção no Supermercado do Continente estava R$ 3,99 e ele costuma ser mais caro. Então compramos na promoção, mas é um vinho que nós aprovamos, que é um preço acessível e é realmente muito bom. Aqui, pessoal, essa caixinha, vou contar a história para vocês, deixa eu passar para aí para explicar melhor. Aqui, como as pessoas têm o hábito de tomar vinho sempre acompanhando as refeições, então é natural que a gente procure uma condição de vinho mais acessível. E essas caixinhas, essa aqui é de 3 litros, mas a gente compra às vezes de 3 e às vezes de 5 litros. Então essa aqui custou no mercado 7 euros e alguma coisa com 3 litros, mas tem de todo preço para você comprar e ter sempre um bom vinho em casa para tomar, porque essa marca é uma marca muito boa também, muito recomendada aqui em Portugal. E aí, olha como é que a gente faz. A gente abre aqui a torneirinha e faz um filtro, coloca a taça aqui, né, marido? E pronto, coloca aqui, serve o vinho e tem vinho para tomar sempre. E deixa os outros para uma ocasião mais especial, né? Deixa o Matheus para uma ocasião mais especial. Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui a nossa sala de estar. Esse sofá aqui foram os senhorios, os donos, os proprietários do apartamento que deixaram para a gente. E esse sofá é um sofá-cama. E a dona falou que esse sofá acompanha ela há muitos anos na vida, inclusive nos tempos de faculdade ele era a cama dela. Então a gente tem o maior cuidado com esse sofá. Hoje vocês estão vendo assim, sem a capa, porque a gente queria filmar e mostrar para vocês. Mas quem me acompanha nos stories sabe que a gente sempre deixa esse sofá aberto na posição de sofá-cama com a capa, né? Porque a gente tem uma cachorrinha e tudo mais. E para não desgastar mesmo o material, o tecido no sofá. A gente sempre deixa esse sofá com a capa na posição de sofá-cama. A gente enche de travesseiro, enche de almofada para aproveitar melhor esse lugar aqui que é a nossa sala de estar barra sala de cinema. Logo aqui tem esse candeiro que a gente comprou que chama candeiro, né? Esse abajur nós compramos na Ikea por um precinho pessoal. 9,99 euros. Então eu adorei. Meu marido gostou mais ainda por conta do preço. Aqui ficam os nossos ring lights, que são os nossos equipamentos de trabalho. Por acaso ali tem o melhor amigo da Maia, o Olaf, tá? E a sacada eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Muito bem. Então vou mostrar o home office, vou mostrar a sacada, mas agora vou mostrar para vocês aqui a nossa sala de cinema, né? A nossa sala de TV. Então esse móvel aqui, que é esse móvel que nós compramos na Ikea, eles chamam aqui Kallaxi e eu posso colocar a foto aqui para vocês, a referência. E para a gente foi mesmo muito útil, porque nós compramos a Kallaxi e equipamos com esses boxes aqui na cor que a gente escolheu, que faz parte da paleta que a gente pretende decorar a casa. A gente usa para organizar aqui as coisas para funcionar como se fossem gavetas, né? Para guardar equipamentos, ferramentas, documentos, enfim. Inclusive, pessoal, no vídeo da Ikea, quem não assistiu o vídeo da Ikea de novo, vou colocar aqui o link, vou colocar aqui a foto, talvez eu ache a foto desse móvel aqui, mas eu mostrei no vídeo da Ikea a referência, mostrei onde fica esse móvel, o preço, mostrei o preço desses boxes aqui também, não foi? A gente colocou o preço desses boxes aqui. Essa caixinha a gente comprou também, acho que naquela lojinha lá de perto do futebol do Enzo, não foi? Na Rua Constituição. Esse cheirinho aqui, pessoal, essa essência, eu amo na Primark, que é combinando com a vela perfumada que eu falei para vocês. E é super barata, 80 cêntimos esse potinho aqui de essência. Olha aí, Primark, me patrocina, por favor, porque a gente faz a propaganda, a gente compra, usa, ainda faz a propaganda para os inscritos no canal. Aqui, esse vasinho que também foi na Ikea, que nós compramos também, no mesmo lugar, na mesma seção que a gente comprou esse aqui, a gente escolhe cada vez que a gente vai na Ikea, a gente traz um vasinho novo, porque ainda não tem, pessoal, maturidade para cuidar de plantas de verdade, sabe? Minha vida ainda é muito atribulada, ainda não aprendi, mas a gente vai aprender nessa primavera, né, moza, a cuidar de plantas. A gente vai, pretende fazer um jardim suspenso ali na varanda. E esse livro, pessoal, que eu trouxe do Brasil, porque eu sou apaixonada pelo material da Fran. Se vocês não seguem a Fran, eu vou colocar o perfil dela no Instagram, porque ela é uma maravilhosa, esse livro aqui eu amo, eu uso mesmo, eu trouxe do Brasil para cá, mesmo sabendo que eu tinha que trazer pouca coisa, tinha pouco espaço na mala, mas eu não podia deixar de trazer esse livro da Fran, que é uma querida, as receitas são maravilhosas, então ele fica aqui ajudando a decorar a nossa salinha, trazendo as receitinhas que a gente gosta de fazer. Isso aqui foi um presente da minha Nora maravilhosa, Maria Vitória. Eu não posso abrir essa caixa, eu vou abrir só para vocês verem, porque eu choro toda vez que eu abro essa caixa, que eu leio essa carta, então tem que ficar aqui porque é um lugar especial, é um presente muito especial para a gente, que fica aqui na nossa sala, como se ela estivesse aqui presente, ela, o Luiz Henrique, sempre estivessem aqui presentes com a gente. Aqui fica a parte dos meninos, né, o videogame Xbox deles, do Matheus e do Enzo, e do Luiz Henrique, quando está aqui em Portugal. Os controles aqui, a parte do roteador da internet, a gente sempre deixa essas réguas, porque a gente trabalha em casa, a gente precisa dessas réguas, né, que funcionam como extensão. Essa aqui nós compramos na Ikea também, não foi? Pronto, compramos na Ikea essa extensão aqui, para poder caber as tomadas, para podermos usar as tomadas dos equipamentos. E aqui é o nosso queridinho da casa, o nosso home office, que quem acompanhou também o vídeo da Ikea viu que a gente comprou a maioria das coisas lá na Ikea, por exemplo, essa cadeira nós compramos na Ikea, essa bancada pessoal que eu mostrei para vocês lá, como é que a gente escolhe a bancada, tem as combinações, as sugestões deles, e você pode montar, a gente compra separado o tampo, as pernas, e você coloca do jeito que você quer, escolhe a cor do tampo, a cor da perna, e pronto, nós montamos aqui a nossa bancada, essa cadeira aqui não foi da Ikea, mas depois o Matheus vai fazer um vídeo comigo, que eu vou pedir para ele falar sobre o trabalhinho dele, né, mozo? Ele vai fazer, falando sobre a área dele de TI, por que que ele trabalha a maior parte do tempo de home office e tudo mais, e aí ele vai contar para vocês também o que que ele usa, a cadeira que ele comprou e etc. E aqui esses quadrinhos que nós também compramos na Ikea, a Ikea me patrocina também, a Ikea, olha só, tanta indicação que a gente está fazendo, e a gente juntou porque a gente já achou que combina super com a gente, aqui é o nosso escritório, aqui funciona, nesses computadores funciona. A nossa agência de viagens online, para quem não sabe, eu sou franqueada TZ Viagens e tem uma agência de viagem online, então é a nossa empresa, a minha e do Matheus, a agência de viagens online, é aqui também que eu faço a busca de imóveis para vocês, é aqui também que eu faço os trabalhos da Remax, e o Matheus faz o trabalho dele, tanto para a nossa empresa, tanto para o canal, como para o emprego dele, para o trabalho dele aqui de Portugal, que ele vai contar com mais detalhes para vocês. Pessoal, e aqui a gente tem uma mini varanda, uma mini sacada, que meu marido já me prometeu que agora na primavera e no verão, ele vai providenciar a churrasqueira e vai fazer o churrasco, e para quem não sabe, meu marido é um dos melhores churrasqueiros do mundo, para mim ele é o melhor, né, para a gente e o melhor churrasco que tem é o do Matheus, ele é sensacional, se ele não trabalhasse na área de TI, eu acho que ele tinha que trabalhar com isso, porque ele ia ganhar muito dinheiro, que é o melhor churrasco do mundo. E tô puxando o saco, tá, Marido, pra ver se tu faz mais rápido o churrasco, tá? Então, aí aqui a gente tem essa sacada, tá, que eu não vou, não vou passar pra cá, pra não mostrar o quintal, a varanda dos vizinhos, que as pessoas estão em casa de dia e tudo mais, mas é uma varandinha bem agradável, aqui os estoures são elétricos, tá, pessoal, eu acho tão chique isso, olha, isso aqui é muito legal, na hora de, tanto no inverno pra segurar a temperatura, como no verão, pra gente controlar a entrada de luz, né, a hora que o sol nasce, a hora que o sol se põe, e aqui nós temos duas entradas de sol nessa casa, o sol atravessa, na verdade, o apartamento, vocês vão ver nos quartos, que também entra sol na parte da tarde, o sol vem de lá, e na parte da manhã entra por aqui, por essa janela. Ah, eu falei do sofá e não falei dessa mantinha, essa mantinha que a gente comprou na Roma, não sei se ainda tem nessa cor, nessa referência, mas nós compramos na Roma, lá perto da Ikea, mas também tem no Shopping Alameira, tem vários lugares aqui de Portugal, é uma loja super legal, onde nós compramos as nossas taças de vinho, de vinho do Porto, e essa mantinha na época também foi menos de 10 euros, foi 9 e alguns cêntimos, 9 euros e alguns cêntimos, então a gente gosta muito e valeu super a pena. E agora vamos conhecer aqui o resto da casa. Eu não vou mostrar ainda a cozinha pra vocês, meu povo, porque a cozinha pra mim é a cereja do bolo dessa casa, sabe? Na verdade, essa casa, esse bolo tem duas cerejas, e eu vou mostrar a primeira aqui no corredor daqui a pouquinho, e por último, a cereja que é a cozinha área de serviço, então vem comigo. Como eu falei pra vocês, o hall divide a casa em duas partes, a casa pros convidados, né? A sala, a cozinha, a sacada, área de serviço, e pra cá o corredor dos quartos, e agora eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês. Então aqui é o corredor dos quartos, aqui tem o banheiro, mas que eu não vou mostrar agora porque ele é a primeira das duas cerejas do bolo que essa casa tem, e eu vou começar mostrando então o quarto do Enzo. Esse é o quarto do Enzo, gente, e olha, a gente ainda não tem cama, eu demorei a mostrar o apartamento porque a gente queria mostrar quando tivesse tudo 100%, tudo do jeitinho que a gente acha que vai estar perfeito, mas como a gente sabe que nunca tá perfeito, e que a gente pode demorar, fazer tudo do jeito que a gente quer, então decidimos mostrar logo pra vocês verem como é também a vida de imigrante, pessoal. Quando a gente chega aqui não são só flores, então ainda nos faltam as camas. Temos um bom colchão, temos edredom, mas nos faltam as camas. Então esse é o quarto do Enzo, aqui a cama do Enzo, e assim, a gente tem que arrumar, pessoal, o edredom assim como se fosse, sabe, quem cozinha vai me entender. Torta de massa folhada, que a gente coloca assim, depois coloca as abas da massa pra dentro, pra não ficar no chão, né, não ficar pegando poeira. Então a roupa de cama toda a gente comprou na IKEA, eu já falei pra vocês sobre o edredom no vídeo da IKEA, como é que a gente compra edredom, então assistam lá pra vocês entenderem melhor. Aqui é a janela, como eu falei pra vocês, de tarde o sol entra por aqui, e aí a gente controla através dos estouros elétricos, a gente controla a claridade que a gente quer que entre, o calor que a gente quer que entre no quarto. E olha só, uma curiosidade das janelas daqui que eu acho muito legal. Vocês estão vendo aqui que tá aberta de forma que fica aberta só em cima pra entrar, pra ficar entrando ar, ficar arejando o quarto, né. Mas você escolhe como você quer abrir a janela do quarto. Então assim, pra baixo, tá totalmente fechada. Aqui você abre de maneira integral a janela. E aqui, se você colocar pra cima, você deixa como a gente deixou, que é só pra ficar arejando, pra ficar entrando ar no quarto. Ah, pessoal, um detalhe. Essa mesa aqui dele também de escritório pra estudar, fazer o dever de casa e tudo, nós também compramos na IKEA, tá. Eu não lembro o preço, mas eu vou ver se eu coloco pra vocês aqui a referência. Eu mostrei também no vídeo da IKEA qual era o tampo da mesa do Enzo. Esse rack dele aqui também nós mostramos, no vídeo da IKEA nós mostramos, inclusive eu lembro o preço dele, que foi 12 euros esse rack. A televisão foi, ela veio em um pacote que nós fizemos com a operadora Nós, que incluía, é, inclui internet pra casa, internet pros três celulares, né, os chips, três chips de celulares, TV a cabo, mas eu vou colocar isso no próximo vídeo mostrando os custos do mês e aí eu vou explicar detalhadamente o pacote que a gente tem, que a gente contratou, né, de internet, de televisão e que veio com esse aparelho de televisão. Aqui embaixo tem o desumidificador, que nós compramos esse aqui no marketplace, foi? Foi no marketplace do Facebook, porque nós chegamos aqui e era o inverno extremo e aqui, assim como no norte, onde nós morávamos no norte do Brasil, o clima é muito úmido no inverno, então a gente precisava desse desumidificador. A gente tá usando cada vez menos, porque tá chegando a primavera e verão, mas vale muito a pena, tá, nos ajudou muito, então é uma dica quem chegar aqui no inverno, se no seu apartamento não tiver, providencie, porque ajuda a ficar um clima muito melhor, sem odor, sem morro, sem bolor nas paredes. Então vamos lá, esse quarto já veio com o roupeiro embutido, roupeiro é o guarda-roupa, né, como eles chamam aqui, e isso realmente é uma mão na roda, ajuda muito. E também os senhorios deixaram esse móvel de cabeceira. Na verdade, eles deixaram móvel de cabeceira e deixaram as camas dos quartos, porém a cama, pessoal, não era uma cama de casal, era uma cama, como a gente chama no Brasil, ou cama de solteirão ou cama de viúva. Então, como nós compramos os colchões de casal, não cabiam nas camas, então a gente agradeceu, os senhorios, eles levaram de volta, desmontaram as camas e nós ficamos com os móveis de cabeceira. Então, esse é o quarto do Enzo e agora eu vou mostrar pra vocês o nosso quarto. Então, esse é o nosso quarto, pessoal, sejam bem-vindos. Do mesmo jeito como eu expliquei pra vocês, a gente ainda não tem a cama, a gente só tem os colchões, por isso que o Edredon está em formato de massa folhada, de torta de massa folhada. E aqui também a gente tem a boa exposição solar, entra sol aqui, a tarde principalmente. Esse aqui é o nosso guarda-roupa by IKEA, é o que tem pra hora, pessoal, vida de imigrante, é assim mesmo. Então, esse cabideiro nós compramos na IKEA, mais esse roupeiro, esse organizador aqui pra colocar as roupas. Estamos numa fase minimalista, por quê? Porque a gente vai mudando de acordo com as estações e a gente não vem trazendo muita roupa, a gente não compra muita roupa, então a gente tem aquilo que é necessário e estamos bem felizes dessa forma, com essa nova realidade. Esse móvel de cabeceira, também os senhores deixaram esse móvel de cabeceira junto com esse outro móvel de cabeceira, que é onde fica a nossa Bíblia, a nossa Santinha, um mini altar que a gente tem. Então, os senhores também deixaram. E aqui essa janela, além da janela, a gente tem uma sacada aqui nesse quarto que dá pra rua, que é outra curiosidade dos prédios aqui de Portugal. Então, a grande maioria, pessoal, a sacada dos quartos é que dá pra rua e a sacada da sala é que dá pro quintal dos prédios, sabe? A área de serviço é que dá pro quintal dos prédios. Então, aqui é a rua principal, que a gente não vai falar o nome da rua, porque, enfim, não interessa pra ninguém, né? Até por uma questão de privacidade, mas nós moramos aqui na freguesia de Paranhos, pessoal. E aqui é a rua principal, onde a gente pega autocarro, onde tem as paragens de autocarro, onde a gente vai pra estação do metro. E essa porta aqui, assim como a janela do quarto do Enzo, funciona da mesma forma. Olha aqui, totalmente fechado. Aqui, totalmente aberta. E aqui, como a gente costuma deixar o dia inteiro, só pra resfriar, né? Só pra arejar. E aqui também os estoures são elétricos, pessoal. Observem que a casa toda tem o forro de gesso, como eles chamam aqui em Portugal, é o teto falso, com as luzes embutidas. Tem toda a entrada aqui, a fiação, cabos, enfim, pra internet, pra televisão. Tá todo prontinho, em todo o apartamento, né? A gente tem o forro de gesso, a iluminação embutida e nos quartos a gente tem a entrada também pra internet. Aqui tem um armário, pessoal, ou um arrumo, como eles chamam aqui, que a gente pode colocar pequenas malas, roupas de cama, quando a gente tiver muitas pra guardar, porque por enquanto a gente não tem, é só o que tá em uso, mas quando a gente tiver muitas roupas de cama, muitas toalhas pra guardar, é aqui que a gente vai guardar. Então, venham aqui pra gente conhecer o resto do apartamento. E essa é a cereja número um do bolo dessa casa que eu falei pra vocês. E uma curiosidade, acho que eu já mostrei pra vocês em algum vídeo, mostrando imóveis pra vocês da Remax. Mas olha, as luzes do banheiro não se acendem pelo lado de dentro, tá? Se acendem pelo lado de fora aqui em Portugal. Então, aqui é a luz que tem o exaustor e aqui é a luz do espelho, como eu vou mostrar pra vocês. Eu sou apaixonada por esse banheiro, porque a maioria dos prédios aqui, prédios antigos, principalmente, o banheiro é com banheira e geralmente são banheiras antigas. E esse não é de box, como a gente gosta no Brasil. E tá todo renovado, todo reformado. Vem comigo. Esse é o nosso banheiro, com essa entrada de ar excelente. Além disso, ainda tem o exaustor, que eu liguei agora, tá aí o barulhinho em que ele tá funcionando. Esse espelho maravilhoso, essa iluminação que dá pra eu me maquiar perfeitamente. Armários pra guardar as coisas. Aqui em cima já tá cheio, tá, pessoal? Mas aqui tá mais cheio ainda. Então, ajuda muito pra gente a quantidade de gavetas aqui, o armário, né? A sanita. Aí a gente coloca mais um daqueles da Primark, que eu mostrei pra vocês. Tá precisando a gente comprar um suportezinho pra colocar aqui o papel higiênico. Então, o boxe bem espaçoso do nosso banheiro. Tem os dois tipos de chuveiro, tanto o chuveiro grande, como a ducha menor. Ali nós compramos esses... nós compramos aquele primeiro, você lembra onde foi? Foi na IKEA? Primeiro? Pronto. Primeiro foi na IKEA. E o segundo foi lá na lojinha também, que eu falei pra vocês, da Rua Constituição, que tem várias. Em todas as freguesias aqui, em todos os bairros em Portugal, tem essas lojinhas que vêm nesses utensílios pra casa. E nós, por acaso, compramos sempre muitas coisinhas nessa loja lá de próximo ao Futebol Doença. Aí colocamos isso aqui. Isso aqui a gente comprou na Primark, esses ganchos aqui, pra pendurar a toalha, pra colocar a coisa. Então, na Primark tem, você escolhe a quantidade lá e pronto, pra colocar a toalha. Isso aqui também a gente comprou na lojinha de utensílios pra colocar a toalha de rosto aqui. E nós gostamos muito, muito, muito mesmo desse banheiro, porque ele é iluminado, ele tá todo reformado, ele não tem umidade, tem o exaustor, ainda tem a entrada e saída de ar. Então, voltando, vamos voltar aqui pro hall de entrada, vamos passar pela sala, que eu vou mostrar a segunda e maior cereja do bolo dessa casa, pessoal. A minha cozinha. Eu falei pro meu marido, quando a gente tava procurando imóvel pra alugar, eu falei pra ele, ah, moza, se a cozinha for legal do apartamento, eu sou capaz de colocar um colchão e dormir nela. Eu ainda não fiz isso, pessoal, mas tive vontade, confesso. Então, sejam muito bem-vindos à minha cozinha. Olha isso. Eu sou apaixonada, gente, nessa cozinha. Ela é toda novinha. Nós chegamos aqui e os móveis, os equipamentos, né, realmente estavam como novos. Esse frigorífico, né, geladeira, como eles chamam, ele comprou já usado, mas estava como novo. E a placa de indução era nova, o forno novo. Teve coisa que a gente tirou até o plástico aqui. Então, eu vou começar mostrando aqui pra vocês o frigorífico, que depois a gente vai passear a câmera-man pela cozinha toda. Então, aqui, o frigorífico, que aqui em cima é a parte de geladeira e aqui embaixo é a parte do freezer. Então, aqui o nosso lixeirinho, essa jarra, que depois eu vou gravar também o vídeo pra vocês, quando a gente for falar, mostrar utensílios, eletrodomésticos, eu vou falar dessa jarra, que a gente coloca a água da torneira nessa jarra, ela funciona como um filtro e a gente consome essa água. Aqui os armários. Eu gostaria que tivesse um pouquinho mais de armários, mas não se pode ter tudo, então eu tô muito satisfeita com a minha cozinha. A gaveta, pessoal, naquele sistema que eu já mostrei pra vocês em alguns imóveis, que você empurra e a gaveta não deixa bater, né, é anti-raiva, sistema anti-raiva. Aqui, improvisadamente, uma bandeira onde a gente coloca os copos. Aqui a nossa sanduicheira, que nós compramos na Vortem, da marca branca da Vortem, que a gente chama, que é a marca da própria loja, que é a marca Becken, e a gente gosta muito. O Exaustor. Olha, isso aqui, pessoal, eu queria muito que tivesse na minha cozinha essa iluminação de LED aqui. E mais do que isso, olha, pessoal, ainda tem mais essa luz aqui pra reforçar quando eu mostro pra vocês nos stories, no Instagram, eu sempre ligo essa luz aqui. Eu gosto de cozinhar realmente com as luzes ligadas, porque eu acho que dá uma vibe melhor na hora de cozinhar. Então, aqui o forno também, pessoal, todo novinho. E assim, esse forno é elétrico, não é a gás, o sistema dessa casa não é a gás, tá? Então, não passa gás nesse apartamento. É tudo mesmo a base da eletricidade, tudo mesmo a base da energia. Aí, aqui, pessoal, a área de serviço, que olha só, quem me pergunta, e as roupas secam? Olha, eu não sei, eu não sei quando o apartamento não tem área de serviço. Talvez seja necessário usar sempre ou a máquina de secar e levar numa lavanderia pra lavar e secar. Mas aqui, pra gente, olha, a nossa área é mesmo muito espaçosa, nossa área de serviço. E aí, a gente abre aquela janela ali, agora tá fechada, mas a gente abre aquela janela ali e, pronto, a gente lava a máquina, que essa máquina trabalha bastante. E depois a gente coloca no estendal. Esse estendal a gente comprou na loja Roma, mas tem em vários lugares por aqui, tem na Ikea, enfim. Então, ainda tem uma baguncinha aqui, ainda tem as malas, produtos de limpeza, as caixas de persil, que é o sabão preferido do meu marido. E aqui, pessoal, o cilindro, que mantém o calor da água na casa. Então, aqui é o acumulador de calor que é usado pra aquecer a água. Olha, por exemplo, agora ele tá a 50 graus. Se nós tomarmos banho todos juntos, né, os 3, 4, se nós tomarmos banho todos juntos, isso aqui desce, vai lá pra 20 graus e a água fica fria. Então, aqui na Europa, eles têm o hábito de não gastar muita água, né, são ecologicamente corretos. Os banhos têm que ser rápidos e não muito aquecidos. Então, é bom economizar água e economizar energia e o meio ambiente agradece. E agora eu vou falar pra vocês sobre quanto nós pagamos de arrendamento ou de aluguel neste apartamento. Rufem os tambores, quanto vocês acham que a gente paga? Vamos ver se vocês não vão trapacear. Comentem aqui antes de eu falar quanto que vocês acham que a gente paga nesse apartamento. Vou recapitular pra vocês. É um T2, ou seja, tipologia 2, que são dois quartos aqui em Portugal. Não tem suíte, é um banheiro que dá suporte aos dois quartos. São 85 metros quadrados, tá, no apartamento. Temos as duas varandas, boa exposição solar, o apartamento está todo renovado. O nome da freguesia em que moramos é Paranhos, que é uma freguesia considerada bem boa, bem localizada aqui. Temos uma paragem de autocarro, ou seja, uma parada de ônibus bem na porta de casa. E estamos a mais ou menos cinco minutos da Praça do Marquês de Pombal, onde a gente faz a troca tanto pra trocar de autocarro ou pra usar o metro, a estação de metro do Marquês. Tem a estação Combatentes, que é a antes, mas a gente sempre usa a do Marquês. Então, é super bem localizado esse apartamento. Tem escolas, o Enzo, por acaso, estuda na escola pública, como vocês sabem. E ele vai andando, é mais ou menos seis minutos daqui de caminhada. Temos igreja, pingo doce, farmácia. Temos tudo muito perto aqui. É muito bem localizado esse apartamento. Quanto vocês acham? Escrevam aí antes de eu falar quanto é que a gente paga. Eu quero ver quem vai acertar. E não vale pra passear, hein? Então, pessoal, o valor que nós pagamos de arrendamento mensal, ou seja, de aluguel mensal nesse apartamento é de 710 euros, ok? Como nós alugamos, o que foi preciso, quantos calções, quantos meses antecipados. Isso é assunto para um próximo vídeo que nós vamos gravar e vamos publicar aqui no canal. Então, é isso. O vídeo de hoje era pra mostrar o nosso apartamento, falar quanto nós pagamos de aluguel e dizer que nós gostamos muito de onde nós moramos. Então, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve porque tem mais vídeos falando sobre imóveis, mais vídeos falando sobre como alugar o apartamento, como arrendar o apartamento aqui em Portugal. E quem é inscrito vai saber sempre em primeira mão, né, pessoal? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada por aqui. Muito obrigada por me acompanhar. Até o próximo vídeo e simbora viajar! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho